Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Bom, eu fiquei até tarde gravando submersos com ele E não é o tempo de trocar a skin Por isso que eu tô gravando com a skin dele mesmo e não tô ligando Tá ligado? Então é por conta disso Beleza? Então é isso aí Eu fiquei gravando submersos até de madrugada E é nóis Bom, e o que eu quero fazer hoje galera? Bom, já no episódio do meio de vocês viram que eu tô tipo Voltei aqui pro time do caso O que que eu vou fazer galera? Bom, eu tô pensando velho Em fazer meio que Minha casa aqui na água Velho, sim Mano, é meio doideira né? Vai fazer na água Mas eu tô pensando em fazer galera Sério mesmo Sério mesmo Tô pensando em fazer ela no meio da água Com muita coisa velho E agora galera Eu não vou fazer de madeira Não vou fazer de coisa Mano, eu vou fazer ela de obsidian Mano, porque a gente destruiu a minha casa Duas fucking vezes E agora velho Eu tenho que fazer Mano, eu tenho que fazer ela Ficar intacta pelo menos Entendeu? Então eu vou fazer ela Inteira de obsidian Com duas camadas de obsidian Em cada lugar que eu quiser Que ela seja protegida Então eu vou fazer um negócio Super importante Parece que tem reinforce de stone Aqui Reinforce Hum Parece que não tem Reinforce de stone Mas beleza Tudo bem Tudo bem Bom Eu vou deixar a casa aqui no meio Já Porque Eu vou daí Começar a construir Ela do zero Galera Do zero Do zero Caraca Isso que vai ser ruim Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Bom Agora a gente tem que fazer um quadradão Né velho Ai Ai mano Ai mano A jumenta já começa errando dois Tá ligado? Lá de cara Só pra começar Na real Que eu vou fazer assim mesmo Eu vou fazer um em cima Velho Beleza Beleza Eu quero uma casa grande Velho Eu quero um negócio grande Pra mim Velho Aqui Agora a doença errou aqui Boa Boa Vamos fazer Mano A casa grandona Eu quero fazer Velho Eu quero fazer uma casa gigante Do obsidian Velho Na moralzinha Quebra 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 Beleza Caraca Vai ficar Da hora Velho Vai ficar Um negócio Muito Louco Velho E caraca De novo Eu errei Velho Caraca Para de ser Burro Caraca Velho Toda hora Beleza Beleza Galera Vamos fazendo Isso Até uma hora Que eu achar Que tá bom Tá ligado E a gente Já pode Começar A construir Nossa casinha Entendeu Eu tô achando Meio pequeno Aqui Velho Tá ligado Sei lá Não sei Não sei Acho que eu vou fazer Até o outro lado Ali Aí depois Eu já começo A trabalhar Se tá Pequeno Ou não Dos lados Entendeu Aqui Aqui O que eu vou fazer Pegar Aqui Aqui Assim Aqui Assim Beleza Boa Galera Boa Mano Porque a gente tem que fazer Uma casa que galera Não quebra Entendeu Pessoal Porque Mano Eu não quero Mas se quebrem A minha casa Como eu estava fazendo Velho Na moral Eu não quero É muito desânimo Galera Eu já pensei Em até parar A série Por conta de Ter quebrado A minha casa Entendeu Então velho É muito chato Muito chato Então eu quero Uma casa resistente Pra caramba Que não vai quebrar Entendeu Aqui Cara Para de errar Toda hora você coloca Um a mais Que cara burro Pelo amor de deus Quebra 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 Quebrou Beleza Caraca 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 Você é meio Anta Desse negócio Mas ok Quebra 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 Vai ficar Muito Louca Juro Vai ficar Muito Bom Ah tá Boa Boa Você tá certinho Viu Tá certinho Vai ficar Muito Bom Você fica Do que eu quero Galera Sério Vai ficar Muito Da hora Aqui 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 Bom Tô achando Ela meio Pequena De comprimento Falar pra você Galera Tá Vou subir Nas quatro Pilares Aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza Um Dois Três Quatro Tá bom Tá bom Tá bom Bom E eu vou Fazendo daí Galera Não vou fazer Tudo em câmera Aqui Senão vai ficar Bem chato Mas caraca Eu fiquei Mano Ficou muito Vai ficar Muito louco Galera Sério No próximo episódio Provavelmente Eu vou estar Com ela pronta Já Entendeu Então Primeira Casa 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 Feita Aqui Entendeu Então Mano Tô super Feliz Vamos Vamos dar uma olhada Na casa Do pessoal Que tive A casa Da Miss Que ela Tô fazendo Deixa eu ver Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Não sei Um negócio Mas tem um negócio Aqui É Mas ainda Creio Que o mais Forte Daqui É o caso Entendeu É o caso É o caso Porque Ele tá Muito Forte Aquela espada Na moral Aquela espada Dele Tá Muito Forte Cara Meu Pai Amado Bom Aqui é Casa do Caso Legal 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 Da hora Da hora A minha coisa Ali pra ele Da hora Da hora Tudo tá da hora Eu só quero fazer um negócio muito louco Quero fazer um negócio grande Entendeu galera Então provavelmente galera No próximo Nossa Que raiva de mim Então provavelmente pessoal No próximo episódio Ele deve estar quase tudo pronto Aqui Da minha casa Entendeu Então ele vai ficar um negócio Muito louco Sério Eu vou tentar fazer ela com uns dois andares Cheio de obsidian Tudo mais Vai ficar um negócio Muito da hora De se ver Sério mesmo Pessoal Então Eu conto com o like E com o fundo de vocês aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje já tivemos dois vídeos No canal Já tivemos um vídeo de Liga 8 Já tivemos o primeiro filme Galera Vamos ter esse segundo filme E depois da live do Resident Vamos ter uma história Minha e dele Que a gente foi expulso Então vem aqui no canal Conferir Beleza Ou fiquem ligados Tanto no meu Twitter Quanto no meu Instagram Quanto no meu Snapchat Que eu sempre tô lá postando tudo Beleza Mas então É isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Comentos e achado E é nóis galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Galera Só antes de acabar o vídeo Eu queria pedir pra vocês Não falarem Que eu estou fazendo Uma casa de obsidian Por favor Porque senão eles vão começar A fazer Casa de obsidian Também E eu quero destruir A casa de alguém Com essas TNTs Entendeu galera Então por favor Não avise ninguém Não comentem Com ninguém Como tipo assim Eu não quero que vocês comentem No meu vídeo Tipo sobre coisas Do time inimigo Eu também não quero Que vocês comentem Coisas minhas Pra ele Entendeu Então velho Por favor galera Nunca pedi nada Pra vocês Só isso Que quem estiver com a gente Esteja com a gente Nesse momento Beleza Mas então É isso aí galera Vamos chegar aí Aos 10 mil likes Se a gente consegue Se todo mundo apoiar E beijos Se a gente consegue Então é nóis Beleza Então é isso aí galerinha Aqui embaixo Tem meu twitter Meu instagram E meu snapchat Me segue lá Que é nóis E é isso aí galera Tão junto Um beijo Um abraço E tchau E tchau